E aí, olha os fãs do Juninho, ó. Hoje eu tô com uma placa. Vim aqui pra ganhar do Italo Produção. Vou sair daqui com duas. Marlos Júnior, tô pra trazer mais um. O Juninho falou que vai ganhar de mim, mas eu quero ver ele fazer isso na prática, mano. Tá aqui, ó. O Italo Produções. Do Bíblia que o Juninho vai ganhar de mim hoje, sabe por quê? O pai tá on, o pai tá on, vamos ver. Esse desafio vai pegar fogo, então já assiste até o final. Que quem ganhar vai levar a placa de 100k, vai ficar com duas placas. E, mano, pra esse desafio a gente trouxe aqui gols novos. Entendeu? Se liga aí nesse golzinho, então, mano, explode o like. Porque vai ter muitos desafios com esses gols aqui, com esses pratinhos marcando. E se inscreva. Se inscreva no canal e deixa muito like. Mano, quem tá torcendo pra mim pode esperar um bom futebol e persistência simples. E quem tá torcendo pra você pode esperar o quê? Pode esperar raça, determinação, até os 90 minutos. Cinco gols? Cinco gols. Ou nada. Ou nada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1 Eu tô a minha! Oh, oh, oh! Quê tá um, vamos! Ah, putz! Ah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha a camineta... Achei que você quer! Olha a camineta... Olha a camineta... Olha a camineta... Achei que pode! Cuidado! Ai, calma! Ela cai! Ela vai ficar... Tchau. Ah! Então, galera, por enquanto já vai me seguir no Instagram lá, Juninho Gols. E é isso, desafio 3x3, segue lá também, Itauland Errani Produções. Oi, Izzo. Vou fazer meu pé. Ah, velho, você tomou o canetão? Ah, velho. É, nossa. Vou fazer meu pé. E aí E aí E aí Nossa, que bom! Música 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 Quarta a trece Música Vamos! Fica a 4, rapaziada Mano, quer revancha? Se esse fio de batir Quantos likes a minha meta? 5 mil likes, rapaziada 5 mil likes pra revancha? Aham Vai ter a revancha pra você Que são fãs de mim e quer ver ele com a minha placa Então é isso, mano Baixe a meta, deixa o like E compartilhe pra estar ajudando a gente Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri